Música Equipa os institutos gestão equipamento Há usurrei no foer ciranebenacono Iha mota maloa Onde prevê na inundação Iha Tempo Udan Identifica mota Iha Lima Drenagem cira Quase Ruanulo Racing E baleta Kikuan cira Iha nem risco Iha mota xeratene Catac Tinan Tinan Iha capital lili Sempre morreu de inundação Iha tem que antecipar queiras Se lá é o inundação Depois afeta o desastre O uem Também Iha Governo Iha equipa conjunta Iha tem que ralou intervenção Imediata queiras Tegrado Iha roteiras propriedade Para se identifica Fatim Nebema Iha tem que ser Sentimento Iha Tahu Raihene Iha Iha Ponte Rabib Iha 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 Campo Luan Iha 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 Nome Norimalize Fatim Nebema Iha Iha Identifica Katakida Iha 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 Então, o governo pode ser planejado para o serviço da comunidade de Sire. A comunidade de Sire faz o serviço, depois o secretário de Estado de Agua e Sanamento e o Ministério das Obras Públicas facilita o serviço do Ministério da Administração Estatal e do secretário de Estado de Toponomia. Tuir plan, governo se continua normaliza, mota Sire e Capital Dili, Tamanakono, Horai, Novoer. Abraung Ameral, Rafael Duzreis, EGMN.